Nós estamos aqui na rua Bernardinho de Campos, já viemos aqui, inclusive fizemos documentário aqui, mas eu vou mostrar um pedacinho pra vocês, inclusive. Nós estamos aqui na rua Bernardinho de Campos, quase esquina da rua Marechal de Odoro. Aqui eu quero que o Bob mostre a esquerda pra gente pra vocês aqui. E aqui tem o prédio do fórum, né, que ali já foi o Cardial Leme. Todo mundo lembra que ali foi o Cardial Leme, né, na esquina, há muitos anos, e daí já da década de 60, né, que aí hoje é o nosso fórum, né. E, na verdade, é o seguinte, hoje tá cheio de grade, infelizmente cheio de grade. Olha só, é, pois era o grade, ficou muito feio, eu acho, realmente. Do outro lado nós temos ali descendo, né, o Bradesco, né, na esquina ali, o Bradesco. Mas, na década de 20, esse quarteirão aqui era completamente diferente, gente. Vocês nem imaginam como que era. Temos uma foto que é de 1927, que é do Demonte, né, do Soteodoro Demonte, que fez para o Alvo da Comarca, que é uma foto que vai mostrar exatamente esse pedaço aqui, descendo onde tinha o Cardial Leme, do lado esquerdo, e do lado direito tinha um bar. Vou mostrar pra vocês, isso, essa foto que vocês estão vendo agora, olha só, gente. Olha só, o pessoal subindo ali, um carro. E gozado é o seguinte, né, não sei se vocês estão vendo ali, os carros estão subindo. Será que a Bernardino subia, gente? Olha lá. Dois carros, ou eram duas, bom, é claro, né, não tinha nem... Dois carros subindo, coincidência, porque, na verdade, eu acho que eram duas mãos, né. Tem uma placa na esquina ali, que, falando de filme, eu não consigo entender o que é. Depois a gente vai... É uma propaganda também, né. Parece que tem um negócio de gasolina na esquina também, do lado esquerdo. Olha aí, vocês estão vendo o redondo ali? Debaixo do poste ali, olha, um poste de madeira, né. Ali era o imponente, né, o Cardial Leme. E do lado direito a gente tinha ali, essas casas, né, que hoje, acho que tem duas, se não me engano. Na esquina lá de cima, né, tem aquele prédio na esquina. Depois do lado ali, onde tem o estacionamento ali. Eu acho que ali ainda é o mesmo prédio, se não me engano, né, e hoje aqui. Então, voltando aqui comigo, nós temos para mostrar para vocês mais uma foto também, que é uma foto já da década de 70, porque depois aqui esse quarteiro ainda continuou. O Bradesco ali tinha ali Casa Combate, né, quem lembra a farmácia do Edgar, né. Vinha aqui descendo, a gente vinha pelo lado direito, né, tinha o lado esquerdo, é claro, o Cardial Leme. E no lado direito a gente tinha ali a farmácia, na esquina Azol de Ouro, né, a primeira loja do Azol de Ouro foi ali na esquina. Depois a farmácia do Edgar, o estacionamento. Ali a gente tinha uma banca de revistas, não sei se essas pessoas lembram. Nosso querido João Pinguinha, que tinha uma banca de revistas, ele tinha uma vitrolinha e ficava ali com a vitrolinha, colocando alguns discos, lendo filosofia, era uma figura, né, João Pinguinha, quem conheceu, saudoso, né. Eu conheci aqui em Rio Preto também, depois fui conhecer lá em São Paulo, fui encontrar com ele em São Paulo, mas deixou saudade para a gente aqui. Nós temos mais uma foto para mostrar para vocês, que aí já é, vou mostrar agora para vocês, isso, essa foto que vocês estão vendo agora, que olha só, aí, nesse quarteirão, já não está pegando o Cardial Leme, mas está pegando, aqui para vocês terem uma ideia, já está pegando a Droga Lúcia 3, olha só, a Droga Lúcia 3, né, bem na esquina aí, para vocês terem uma ideia, tem os carros descendo, olha quanto o Corcel, gente, Corcel do lado esquerdo, Corcel do lado direito, quer dizer, provavelmente essa foto é de 1973, 4, no máximo 5, né. Descendo, nós estamos vendo a Marechal Alice, o Walter, a Faiataria do lado, e ao lado tinha a sede do Rio Preto Esporte Clube, vocês sabiam, gente? É, ali era a sede do Rio Preto Esporte Clube, descendo, vocês estão vendo essas bicicletas ali, que ficavam em frente da galeria, aí já tinha a galeria, né, na verdade já tinha a galeria, e era então, ali, o Walter, a Faiatia, depois a sede do Rio Preto, eu me lembro até que tinha um senhor, que se chamava Durval, ele ficava ali, o Durval, ele ficava nesse local aí, ele ficava sentado, se você falasse mal do Rio Preto, nossa senhora, ele batia em você, viu, era uma coisa de louco. Mas, voltando aqui comigo agora, Bob, para dizer para vocês o seguinte, nós temos agora, vamos inverter o plano, a gente mostrou aquele pedaço, é difícil achar fotos dali, a gente conseguiu achar pelo menos uma, né, essa da Droga Lúcia 3 aí, que é realmente difícil de achar, mas nós vamos inverter o plano agora. Vamos mostrar para vocês uma foto, que essa aqui já não é nem foto, né, eu extraí do Jornal Diário da Região, quando o Jaime Colágio Giovanni tinha a sua coluna, olha só essa foto, vocês estão vendo, essa foto já é do Jaime, aí já mostra ali a galeria, né, está mostrando ali na esquina, olha ali a casa Bechara, que é essa casa branca, nós vamos mostrar esse quarteirão para vocês, estão vendo? Ali já tem o estacionamento do fórum, nós estamos descendo as casas, como eu falei, a casa Combate, que está ali, aquele todo, aquela casa mais escura, e a casa Combate, olha só. Então está descendo, esse é um período de Rio Preto, que as pessoas mais têm saudade, que é uma época que não volta mais, né, olha só. Ali é imponente, galeria Bacite, ainda não tinha o prédio da Caixa Econômica, que é ali bem na esquina, como vocês estão vendo ali. Vou mostrar para vocês agora, nós estamos mostrando aqui a galeria Bacite, imponente galeria Bacite, que já foi um cartão de visita da cidade, né. Mostra para vocês aqui, Bob, dá uma visitadinha, que é da família Cury, né, na verdade, e é um prédio, já teve departamento de lojas, já teve tanta coisa aqui, dentro da galeria Bentinho, Alfaiate, né, a Rádio Independência, pois rádio, hoje acho que ainda existe rádio ali, né, Jaime Confecções, nossa, tantas empresas aí dentro, que começar a falar, nós não vamos terminar o programa de tantas empresas importantes que tiveram dentro da galeria, e hoje, né, na Livra Ilha Planalto, há tantos anos ali, né. Tenho saudade também da joia musical, quando era ali, vento pouco aqui, mas a joia musical era, eu vivi ali dentro, né, muito, vivi muito ali dentro. Eu queria mostrar para vocês uma foto agora, o que que era antes, as pessoas nem sabem o que que era antes da galeria, eu não tinha foto, nunca tive, é a primeira vez que nós estamos mostrando para vocês, eu vou mostrar para vocês, olha essa foto agora, gente, olha que prédio lindo, exatamente onde era a galeria, olha como é que era, olha só, era um prédio tão bonito, embaixo de um bar, ó, está mostrando ali, isso aí por década de 30, viu gente, década de 30, olha só que coisa linda esse prédio, era um prédio também imponente, eu achei esse mais bonito, viu, mais antigo, já pensou? Olha só o calçamento, paralepípedo, né, vocês estão vendo ali, ó, paralepípedo no chão, né, as pessoas ali, é um bar, é um bar, né, na verdade é um bar embaixo, né, em cima eu não sei se era o que é, uma pensão, alguma coisa, mas olha que prédio bonito de esquina, meu Deus, hein, essa foto eu consegui agora, quem me arrombou foi o Vaelso Ferraz, arrombou para a gente aqui, uma foto tão linda, né, e nós temos outra, vamos mostrar, e se essa foto vocês estão vendo, agora já de lado, tá vendo, essa foto aí já é, já é de lado, que está mostrando então aí, já a rua, a rua Marechal de Odoro, né, olha lá, aqui a rua Marechal de Odoro, tem ali um senhor ali agachado, né, um carro parado ali, ó, isso é um Ford da década de Chevrolet, sei lá, né, a década de 30, 40, olha só, aí já é de lado, tinha uma escadaria ao lado, vocês estão vendo, ali uma garagem, né, uma garagem que eu não sei, um portão, aquelas portas de madeira, olha só, duas portas de madeira, isso, isso como era pelo lado da Marechal, vamos ver agora como era do lado da Bernardino, isso, essa foto aí, ó, já é do lado da Bernardino, né, tem uma grade, vocês estão vendo, é uma grade, né, que terminando, né, que terminava o prédio, tinha uma grade, o carro ali, os dois carros descendo a rua Bernardino de Campos, o poste, olha o postinho, como é que era, tá vendo? Então, ele de frente, ele é mais bonito, né, a gente parece pequeno aqui, né, de lá, olha a lateral dele, eu acho maravilhoso, realmente maravilhoso, é um prédio que a gente descobriu então agora, como era aqui, antes de ser voltando comigo agora, Bob, como era então, antes de ser a Galeria Bacite, eu não tinha essas fotos, a primeira vez. Abertura Bacite, 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 Abertura Bacite,